É, mas... tá parado, né? Tá parado, não apareceu mais ninguém querendo treinar cachorro. É, na verdade, nunca apareceu ninguém querendo treinar, né? Como é que faz pra arranjar os clientes com cachorrinhos? A coisa de ter colocado a placa lá na frente pode ter dado... Oi! Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer, treinador Gabriel. Eu sou a assistente dele. Eu sou o cliente. Oi, cliente, qual o seu nome? Cliente. Cliente da Silva Santos. Não, desculpa, não tô falando com você. Qual o seu nome? Que, na verdade, o meu cliente é ele, né? A gente trabalha com cachorros. Ai, eu amo essa raça aqui. Poodle, coisa mais linda, poodle. Não é poodle, não. Desculpa, é chihuahua. Chihuahua? Vocês dois que vão treinar? Somos especialistas em treinar cachorros. Você tá com problema com o seu cachorro? Não é bem um problema, é que ele é meio arteiro, ele não fica muito parado. Ele precisa de um treinamento específico pra ficar mais tranquilo a convivência com ele, né? Ah, o senhor veio no lugar certo. No lugar certo. Aqui a gente tem o treinamento completo. Completo. A gente tem várias áreas de dificuldades. E a gente vai, conforme vai passando o período, a gente vai avançando. E ele chega até a miar. Miar. Miar? Não, lati. Não, lati. Não, o senhor pode deixar com a gente? Daqui, senhor cliente. Obrigado. Ah, que coisinha mais... Eu achei um pouco estranho. Eu adoro pastor alemão. Você não achou um pouco estranho? Hã? Por quê? Ah, meio estranho. Não sei. A carinha dele, meio... Que não me agrada muito. Mas ele é bonitinho. Ele é um pouco fininho. Ah, é? Nossa! Bem, para o nosso treinamento é importante que o tutor não esteja presente, tá? Porque senão ele cria um afeto muito grande, atrapalha o treinamento. Ah, um afeto com o meu cachorro. Isso, isso. Não queremos isso ainda, tá? É uma metodologia que a gente usa. Mas para o senhor depois ver todos os resultados, não se preocupe porque a gente vai registrar tudo aqui. Ah, sim. Eu vou poder ver tudo. Depois você assiste um lindo vídeo do treinamento dele. Tá bom. Você vai ver como ele vai evoluir. Eu posso ver o trabalho de vocês também. Porque vocês parecem muito simpáticos, eu tô confiando. O nome? O nome dele é Puff. Obrigado, senhor Puff. Até mais. Tchau, senhor Puff. Bem. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar pelo nível básico. Básico? Venha comigo. Nosso primeiro objetivo aqui vai ser fazer o querido cachorro andar em volta da piscina inteira, tá bom? Então, vamos lá. Vem, vem vindo, Puff. Ah, me parece fácil isso, né? Vem, Puff. Você tá puxando ele pela boca. Ó, sempre junto. Quando eu falo junto, você fica junto. Junto. Junto aqui, ó. Na minha perna. Junto. Não, solta isso aqui. Solta. Solta. Larga. Eu não quero. Calma aí, não tem o comando. Solta. Eu acho que não é isso que ele fala. Aê. Aê. Mas funcionou? Eu acho que sim, porque ele soltou. Aê, maravilha. Agora, juntos. Tem que sempre colocar o S no final. Isso. Olha lá, o que ele tá fazendo? Pega o cachorro, gente. Vem, pega. Volta aqui, calma aí. Volta aqui. Gente. Como é o nome dele mesmo? É o Puff, o nome dele. Puff, volta aqui, Puff. Nossa, isso é bem cansativo, né, senhor treinador? Essa corrida que eu dei aí, ó, já deu. Você não tá me ajudando. O senhor tá suando. Tá quente hoje, né? O que o senhor vai fazer? A gente tem que fazer ele caminhar onde a gente quer, entendeu? Não é onde ele quer, né? Não é onde ele quer. Ele tem que saber que ele tá no nosso controle. Tá faltando um pouco de autoridade pra você. Pra mim? Isso. Tá. Vai ver ele ficar aqui. Tá, fica aqui. Fica aqui, não vai embora. Fica aqui. Isso. Quer ver, ó. Pula. Viu? Aê. Ai, eu sou muito boa. Isso. Onde ele vai? Aqui, aqui, ó. Isso. Prossigue-se. Olha como ele tá obediente. Come on. Eu não entendi inglês. Aí, volta. Dê a volta. Agora chegamos num momento muito importante, querida Shirley. Ele vai ter que atravessar os obstáculos. Primeiro obstáculo, então, é esse daqui. Vem. Vem, Puff. Puff. Passa por cima. Vem aqui, Puff. Ah, ele é esperto, viu? Porque se fosse eu, também faria a mesma coisa. Não, mãe. Porque pular demanda um certo esforço. Mas a gente quer incentivar que ele faça isso. Pra quê? Pra fortificar as pernas, as patas. Pra criar resistência. Onde ele vai, Puff? Aqui, vem. Aqui, lembra do comando. Junto. Juntos. Juntos. Olha a minha perna, ó. Juntos. Ele foi embora. Chega, já tô cansado. Será que não seria importante pegar ele de volta? Porque se ele sumir, talvez o dono fique um pouco chateado, né? Esse é o cachorro que deu mais trabalho até hoje. Até porque ele foi o único, né? Aqui, ó. Sobe. Isso. Sobe e pula. Aqui, ó. Aqui, quase, quase. Por aqui. Vem aqui. Vem, Puff. Hum, eu sei o que tá faltando. O quê? Incentivo. Mas isso já não é o suficiente? Não. O cachorro, ele é incentivado com petiscos. Ah, pode ser. Pega o petisco. Eu não tenho. Encontrei. Aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui. A gente tem grande poder. Puff, vem pra cá. Senta. Isso. Olha. Eu já subi, eu fiz até uma manobra. Sobe, sobe. Aê. Muito bom, hein? Tá vendo? Será que se fizer pra ele voltar sem o petisco, ele faz? Com certeza, porque agora ele já aprendeu. Claro. Puff, desse lado aqui. Pula. Pula. Aê. Agora, Puff. Eu vou ensinar esse daqui, ó. Esse daqui é super difícil, porque ele tem que passar aqui por dentro, ó. Ah, tá. Por dentro. Não. Aqui, ó. Vem aqui. Aqui, aqui. Vem. Não. Vem. Dentro. Vem aqui. Tem que usar a palavra dentro. Dentre. Dentro. Fala dentres. 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 Vem, dentes. Não esqueça. Dentes. Aqui, ó. Não, não dente. Aqui, ó. Tenta túnel. 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 Aqui, ó. Túnel. Aqui, ó. Aqui, ó. Túnel. Não, não. Ele é bem inteligente, viu? Porque ele dá a volta. Eu já tive uma outra ideia. Túnel. Aqui, então. Aê. Aê. E eu nem cozinhei as mãos. Mentira. Agora pula. Aqui, ó. Aqui, ó. Assim, ó. É, isso é uma boa ideia. Aê. Mostrar pra ele como que se faz. O senhor tá suando, né? Eu agora... Tô bem, não. Não? O pulo me desgastou. Com a minha visão profissional, já deu pra perceber que ele está pronto para o próximo nível. O senhor acha? E o nível 2 é o nível mais difícil do que esse. Por que isso que ele quer? Ele quer dificuldade maior. Então vamos dar uma dificuldade maior pra ele. O que acontece agora, senhor treinador? Aqui é muito simples. Só de observar já dá pra entender o que vamos fazer. Não dá, não. Não? Não. Aqui estão alguns dos bichinhos de pelúcia que a gente ganhou no nosso show. A ideia é fazer com que o Puff encontre tesouros escondidos. Será que os tesouros poderiam ser essas rações aqui? As rações. Então a gente... Então por isso que eu tô segurando. É. Ah, entendi. Então a gente vai colocar algumas rações escondidas em alguns bichos de estimação. E quando a gente soltar o Puff, como ele já está muito bem treinado por nós, ele vai conseguir encontrar todos os tesouros. Ah, meu vujora, senhor treinador. Acho que vai dar certo. Ótimo. Pode soltar o Puff. Eu achei que ele era um desses. Meu Deus, cadê o Puff? Gente. Cadê o Puff? Eu falei pra você trazer o Puff. Você deixou onde? Eu não sei onde ele tá. Traz o Puff. Traz o Puff aqui. Meu Deus. Encontrou. Aqui está. Ah, que bom. Ó, ele já... Olha, olha só. Ele tá feliz já, hein? Então eu vou mostrar, ó. Tá vendo? Tá. Você gosta? Ele viu. Ele gosta. Isso, ele gosta mesmo. Agora eu vou esconder 10 grãos. Mas ele tá olhando. Um no rosa. Certo. Deixa ele olhar. Deixa ele olhar. Um no rosa. É bom pra memória dele. Certo. Um no verde. Um no verde. Um no polvo. No porco. No porco. Outro no sapo. Aham. Ó lá. Tá vendo o que ele tá fazendo? No gato. Aqui na boneca do Taka Life. Aqui no sapo, ó. Mais um grão de ração. Aqui no sapo. Que tal aqui também, senhor treinador? No colorido, né? Isso. No urso colorido. O último... Na tortuguita. Pode ser, na tortuguita. Escondemos os 10. Agora você vai ver que quando colocar no chão apenas com com o comando de... Ele vai achar. Isso, vascula. Não, não achou nada. Vai achar o da tortuguita. Gente, ele tá procurando. Isso, ele achou. Aqui, Puff. Aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Ali. Aqui, bebê. Não. Aqui, ó. Usa um faro. Faro. Aqui, ó. Faros. Ó. Narizas. Aê. Nossa, falta só oito. No polvo, no polvo. É que você pôs embaixo também, né? Senhor treinador. Não, vai usar o faro, né? Mas ele não usa muito bem, eu acho. Isso, vai. Ele tá tentando, hein? Não entendo. Ele vai conseguir. Vai achar, vai achar. Achou. Aê. Vai, Puff. O que mais, Puff? Aqui, ó. Aqui. No polvo, aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui. Passou direto. Passou. Usa um faro. Aqui. Ele pisou em cima, Senhor treinador. Muita ansiedade e pouco faro. Aqui, ó. Aqui, Puff. Aqui. Aê. Agora vem pra cá, Puff. Aqui, aqui. Aqui. Aê. Mas fui eu que mostrei, Senhor treinador. A gente não tá comemorando. A gente tem que usar a palavra ache. 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 Tem algo ali, tem algo ali. Aqui, Puff. Cat. Puff. Cat. Up the... Up the cat. Puff. Volta aqui. Tem mais. Não foi xixi aí. Não, não, não. Ele fez xixi no tapete. Não, xixi aí não, gente. Senhor treinador, o senhor não acha que seria até um pouco importante se a gente ensinasse ele a fazer xixi no lugar certo? A latir, rolar, deitar, dar pata? É que, na verdade, o xixi, ele tem que ser feito no tapete. Não nesse tapete. No tapete desse xixi. Acho que tá indo bem, então. Tá indo bem. Já dá pra ir pro terceiro nível. Você viu como a gente foi bem aqui? Ele achou todos, né? Não. Não sobrou nenhum. Sobrou. Estamos indo muito bem. Nossa, eu tô satisfeito. Bem, querida treinadora Shirley, você pode perceber que agora sim temos um circuito nível difícil? Dificílimo, eu diria, hein? O senhor acha que ele já está preparado para o percurso? Você tem alguma dúvida? Várias. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele conseguiria fazer isso aqui sozinho. Sozinho? É. Vamos tentar. Põe ele. E primeiro passa por aqui. Vem aqui, ó. Começa o percurso. Já? Eu não estou suportando mais. É, a gente pode dar uma ajudinha, porque é muito difícil e pode estar... Às vezes ele não está entendendo a dinâmica, porque eu não estou. O percurso é, ele passa por essa caixa, depois por essa, depois por essa, aí por dentro desse bambolê, passa por esse outro túnel aqui e aí no final ele sobe esse degrau e vitoriosamente ele tem que ficar aqui em cima. Nossa, que legal, gente. Vai ser legal. Vai ser incrível. Então eu acho que a gente já pode começar. Vem por aqui. Não, por dentro. Por dentro. Entra aqui, ó. Aqui. Lembra do nosso treinamento? Túneus. Túnel in. É, como é túnel em espanhol? Não era dentro. Túnel on. Túnel. 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 Aqui, ó, ó. Aqui. Olha o que você tem que fazer, ó. De repente com o objeto. Tá meio baixo pra ele, né? Então, o que se a gente fizer assim, ó? Ah, pode ser. Vem pra cá. Vem, vem aqui. Passa por cima aqui. Vem aqui, puf. Vem, vem aqui, vem. Passa aqui. Aqui por cima. Olha o que temos aqui. Tcharam! Um petisco. Vamos quebrar em vários. Aqui em algumas partes. Já foi motivada. Já, viu? Se ele vai realizar algum trabalho, ele precisa de um pagamento. Precisa ganhar alguma coisa, né? Vamos passar por dentro da caixa agora, hein? Aqui, puf. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali. Vem aqui, ó. Vem. É que realmente... O zig-zag. O zig-zag. Vamos fazer ele... Aqui, ó. O zig-zag. Vem. Aqui, aqui. Fala inglês. Zigue-zago. Aqui. Olha como ele é inteligente. Por dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Túnel. Aqui, ó. Ali, ó. Isso. Ó. Vamos aqui. Pra cá. Aê! Boa! Aqui, ó. Dá a volta, dá a volta. Que ele não gosta. Túnel. Aqui, ó. Aqui, puf. Túnel. Túnel. Vem. Aqui. Não, ele não gosta de caixa, Gabi. Túnel. Isso. Foi por fora. Essa daqui é a mais difícil de todas. Inclusive, pra manter a segurança, eu vou até pegar a correia dele. A correia, boa. Porque tudo que a gente faz aqui é sempre prezando pela segurança. O senhor acha que a gente poderia falar, senta, rola, fala. Essas coisas também não... Ah, mas será? O cachorro usa isso no dia a dia? Não. Olha só que perfeição. Olha como somos bons. Viu? Oi. Túnel. Aê! Muito bem. Não, volta. Não, volta aqui. Tá, os treinadores somos nós. Não desconcentre. Olha só o que o Puff vai fazer. Puff, se você subir, olha o que tem aqui pra você. Ó, aqui em cima, ó. Não, não, não. Você não demonstrou corretamente o que ele tem que fazer. Não, é... Puff, se você... Tum, 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 aqui em cima. Isso. Tá bom agora. Agora vai. Vamos, Puff. Vamos, Puff. Aqui, ó. Ó. Sabe? Tenho uma ideia. Qual, Rafa? Por que que um de vocês não sobe a escadinha e come o biscoito pra ele ver o que tem que fazer? Ah, pode ser. Puff, ó. Look me. Look me. Mas por que eu tô falando inglês com o cachorro? Ele fala português? Claro. Ah, Puff, olha pra mim o que eu fizer e depois você faz, ó. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tcharam! Obrigado. Acho que agora ele... Ele tava bem atento, viu? É? Aham. Puff, vem aqui para o primeiro. Ah, boa ideia. Vem, vem, vem. Isso. Subiu, hein? Desceu. Não me pareceu que foi da vontade dele. Ó, como o senhor proprietário vai assistir esse vídeo, a gente tem que... Ah, é verdade. O senhor proprietário tem que ver ele. Tem que ver. Eu tenho uma ideia. Eu também. Vamos mostrar ele fazendo todo o percurso. Isso. Olha, senhor proprietário, como o Puff é inteligente, ó. Tcharam! Tcharam! Edita uma coisinha ou outra, só pra ele não ver minhas mãos. Tá. Tá? Beleza. Eu acho que vai dar certo. Então está aí, senhor proprietário. Espero que tenha gostado do treinamento do Puff. E qualquer coisa, se você tiver outros cachorros para indicar, é só chamar a gente. Pra cá, pra cá. Cada maluco.